Agora já te vejo. Opa, é desta. É desta. Vamos te aguardar. Quero só guardar um pouquinho para que os nossos colegas apareçam. Mas agora ouves-me bem, está tudo em ordem. Muito bem, eu mudei de dispositivo, eu estava num iPad e agora estou num telefone, num iPhone. Talvez agora consigamos seguir para a frente com a nossa... É isso, é isso. Por acaso eu também estava nervoso porque foi qualquer coisa do meu também, pá. Pronto. Estranho. É que estamos à conversa. Eu nunca tinha feito um live, quer dizer, eu só fiz um concerto uma vez em live aqui no Instagram, mas foi noutra conta. Ok. Foi um concerto na altura para o Irão, para uma escola domiciliar no Irão. Pronto. Pronto, e agora parece que está sólido. As situações que acontecem, no caso, eu agradeço obviamente a sua presença e agradeço a muita gente que está aqui com as coisas. Vamos àquilo que realmente importa, que é o conteúdo da nossa conversa, àquilo que temos para partilhar. Para quem não ouviu a pergunta ou para quem não ouviu a resposta, eu vou contextualizar uma vez mais. Eu estava a dizer que uma das coisas que te distingue na minha opinião enquanto artista é a identidade que tu transportas contigo para cima de um palco e a identidade que tu criaste quando pisas um palco e quando interpretas música. E eu estava-te a perguntar quais são os ingredientes que usas e o que é que praticas emocional quando tu procuras a tua própria identidade. Ou seja, na tua opinião, o que importa acima de tudo é a criatividade, é a parte da tradição, da escola, o estudo diário, os livros que tu lezes, os filmes que vês, os museus que tu vais. O que é que realmente para ti importa quando falamos da busca da identidade? Para mim tem a ver com o momento, de facto, a maneira como se olha e a maneira como se interage com o instrumento, a primeira coisa. E a maneira como se senta, a maneira que se senta ao piano e a partir do momento em que uma pessoa promete que comece a tocar qualquer coisa, ou seja, pela primeira nota, sendo este o momento que, de facto, vou dar tudo aquilo que eu tenho. Um momento, de alguma maneira, sagrado e para isso requer tudo aquilo que, de facto, nós tenhamos. Porque não se pode fazer música, na minha opinião, de uma maneira falsa. Se for uma música feita de um lado, às vezes, de alguma maneira falsa, acaba por não ser. Não ser música, não sei. Pode ser vendida, mas eu duvido que seja vendida por muito tempo. Essa é que é aquelas coisas. E não é aquilo que, de facto, a mim me preenche. E, se calhar, o que tu dizes, eu não te sei dizer qual é a receita, porque, de facto, a minha vida vive em torno disto. E sei e compreendo a importância do passado. E a importância de uma grande parte do nosso trabalho, na verdade, eu gosto de pensar como um trabalho quase arqueológico, em que, de facto, temos muito a aprender e muito a descobrir ainda destes sites, digamos assim, arqueológicos, com centenas de anos. E, de facto, a quantidade de tempo que este repertório está aqui para nós e que continuam a fascinar todos os ouvintes e os intérpretes também. Ou seja, temos esta parte que nunca deve ser esquecida, mas, ao mesmo tempo, lá está, no momento em que chegamos a um palco, quando ela fala desse momento de se apresentar ou chegar a palco, é um momento em que, de facto, o fruto nasce de tudo aquilo que se tenha feito a trabalhar nesta maneira. E eu acredito, a única coisa que eu acredito verdadeiramente é quando se tem a certeza daquilo que se quer dizer se deva ser dito. Porque se as pessoas não gostam, gostem ou não, isso é outra coisa. E, sinceramente, não vão ser todos a gostar. Não vão ser todos a gostar, por muito o que nós sentemos. Não vai ser assim tão facilmente que isso vai acontecer, de todo. Basta chegarmos a perguntar qual é um músico perfeito. Ou, quer dizer, diz-me um músico perfeito. E diz-me um músico perfeito. E diz-me um músico perfeito. Exato, pronto. Mas são todos perfeitos à sua maneira, de alguma maneira, os grandes. São perfeitos e estão no seu sítio daquela maneira porque são assim. E isso torna-os perfeitos com todas as suas imperfeições. Ou seja, voltando à nossa parte, quando se tem a certeza daquilo que se quer dizer, eu acho que deve ser dito. E se as pessoas gostarem, ótimo. Se não gostarem, pode ser que a plataforma esteja errada. Pode ser que se tenha que fazer mais trabalho arqueológico, se calhar. E tem que trabalhar naquilo em que se gosta e que se acredita e que se acha verdadeiramente interessante. Te frisaste algo que eu concordo absolutamente, que é algo que eu vejo nos grandes mestres, nos grandes professores e que, de certa forma, também tento incutir nos meus alunos, que é aprendes aquilo que eu tenho para te ensinar, mas, acima de tudo, ser tu mesmo. E, acima de tudo, quando as coisas já estão bem, quando já alguém transmite à sua maneira, eu acho que não se deve tocar, não se deve mudar, porque está precisamente aquilo com que eu comecei, a identidade. Sim, é verdade. É um fruto, e já é um fruto tão... É o fruto da nossa árvore, não é? Cada um de nós tem árvores diferentes. Nós somos árvores diferentes, digamos assim, não é? E podemos fazer que os ramos cresçam, talvez isso pode ser influenciável, mas o tronco é algo que, sei lá, podes chamar o que quiseres, podes chamar a alma, podes chamar talento, essas coisas todas, não sei, alguma coisa lá dentro é o tronco, talvez isso que é aquilo que a identidade que tu dizes. No entanto, os ramos e os frutos são o caminho que vamos trabalhando e é para isso que estudamos, é para isso que lemos, é para isso que vivemos, é para isso que imaginamos, basicamente. Claramente. Pois bem, olha, a criação de uma identidade começa sempre em tenra idade. E por isso eu pergunto, qual é importante para ti os teus mentores, nomeadamente o professor Álvaro Teixeira Lopes, o Kamerling, Gerstein, todos esses mestres que tu tiveste e tens na tua vida, qual é importante para modelar a tua identidade? Partilha um bocadinho a tua experiência. Foi engraçado, eu não sei como é que foi para ti, para ti eu acho também que viveste coisas muito semelhantes. Para mim foram pessoas-chave em momentos-chave e de facto influenciaram e viraram-me, foram aqueles capítulos, cada um deles trouxe capítulos diferentes e foram pessoas com quem eu verdadeiramente acreditei, normalmente verdadeiramente acredito e sei que ainda olhando para trás acredito 100% naquilo que passei com eles, embora já tenha sido há anos e anos, não é? Com o professor Álvaro Teixeira Lopes acabou a seguir ao meu primeiro, conhecemos-me no meu primeiro concurso quando tinha 11 anos e depois aos 13 comecei a estudar com ele, aos 14, creio, aos 14. E de facto foi, achei que em Portugal foi para mim aquela pessoa que me foi mais próxima e que me deu aquilo que eu precisava naquele momento e que deu muito mais do que eu abri-me muitas portas e o professor Álvaro foi absolutamente extraordinário quanto a isso. Nunca poderia ter pensado em algo diferente para essa altura da minha vida. Pois é, a partida para Camerling foi algo que foi também estudado com ele, digamos assim, tinha vontade e sabia quem era e conhecia os seus alunos, ou seja, tinha o meu trabalho feito, digamos assim, tinha pesquisado, ok, quero dar um salto lá fora, quero perceber o que é que se passa lá fora, mas faz um trabalho de pesquisa, não é? E vê-se aquilo onde uma pessoa se encaixa melhor. E Camerling foi uma grande mudança, sem dúvida, mas que correu bem. Infelizmente foi demasiado curta, não é? Demorou só, só estudei um ano e meio com ele, até ele falecer, mas foi daquelas pessoas que que me encontriu, digamos, com ele comecei a perceber da importância de cada nota, de não, de facto, não poder viver sem cada nota. De facto, a tua vida depende de cada nota, pelo menos na maneira como se estuda e na maneira como se vê, como se vê a música e a primeira relação. E era, ele já tinha a solididade, já estava nos seus 80's e tinha uma classe enorme e foi, foi para mim, uma mudança fora de série, mas coisas que ficam, sei lá, por exemplo, todas as segundas-feiras tínhamos aquilo que se chama classe anabend, ou classe anstunda, onde tínhamos todas, todos nós tocaríamos, toda, para ele e o professor sentava-se no final da sala, no fim da sala e depois tínhamos todos que escutar uns aos outros e era do meio-dia até às 6 ou 7 da tarde, sem parar, não havia um intervalo para qualquer coisa, podias sair, se ir para o quarto bem, se fosse 5 minutos, mas era isto, não era? E, ou seja, isso já foi um daqueles soques de crescer e tocar nesta atmosfera porque podíamos estar lá 4, 5 horas a escutar todos que já lá estavam há anos e anos, mas ainda assim ter que tocar, e a segunda-feira era para isso, seja bem ou seja mal, vai ficar melhor no futuro, ou seja, isso aí com o Cameraling aprendi muito em termos de disciplina, creio, e foi algo que me marcou muito. Com o Gutska, foi talvez aquele que, com quem eu mais cresci, na verdade, foi, eu estudei com ele dos 19 aos 25 anos, e, ou 26, e foi com ele que, de facto, aprendi a ouvir a música de uma maneira diferente, aprendi a pensar numa carreira não em termos de sprint, mas em termos de maratona, a aprender que não, se calhar, não é, é preciso sim fazer tudo o que se pode fazer e interessar-se por música e ler música e ter um repertório vasto, é preciso saber, no entanto, que qualquer coisa que se faça agora não vai evitar quem tu és daqui a 10 anos, ou qualquer carreira, ainda que a tua carreira dê um salto neste momento e que, de facto, seres uma daquelas estrelas de repente, estás na docegrama ou fono ou algo do género, não quer dizer que isso vá durar muito tempo, ou seja, não quer dizer que isso seja aquilo que verdadeiramente te interessa. Desculpa, não consegui perceber. É efêmero, de certa forma. Exato, exatamente, ou seja, com ele aprendi a reduzir estes prazeres momentâneos, digamos, aqueles prazeres de ser imediatamente aceito, não é? Porque às vezes há aquela pressa e eu sinto que é uma coisa que neste momento me preocupa quando também quando olho à volta, mas este reset pode ser que seja uma coisa positiva, que é o espaço e a maneira em que os músicos vão trabalhando, quase como todos nós, temos aquela pressão que toda a hora devíamos estar a produzir alguma coisa, não é? E a mostrar alguma coisa e a entregar alguma coisa. E isso é perigoso. É perigoso porque coisas precisam de tempo para ter qualidade. Vou-te interromper. Sim, o que diz? Pontos que eu, na minha opinião, eu entendo que tu fazes primorosamente bem. Porque tu produzes não com muita fluência, mas quando tu produzes algo, é garantido que esse algo vem com muita qualidade. Todas as gravações que eu tenho tuas na retina, a quarta sonata de Scriabin gravada em Krasnojarsk, na Rússia, o quarto concerto de Rachmaninoff, outras coisas que não me estão a ocorrer, mas que certamente escutei, o concerto só está a COVID, que ouvi ao vivo. Ou seja, tudo isso é que tem gravações que são verdadeiramente únicas e que têm uma qualidade muito lá em cima. Tu vai ao encontro daquilo que são as tuas palavras. Não importa a massificação do produto que nós fazemos, importa sim a qualidade do mesmo. algo que eu dou muito valor em todos os artistas e que eu tento incutir em mim mesmo, tento incutir também nos meus alunos e é nós devemos ser mestres da nossa própria vida, nós devemos ser mestres naquilo que quando nos apresentamos em cima de um palco, quer seja interpretar, quer seja improvisar, quando gravamos um CD, quer seja, quando demonstramos a nossa arte ao músico, nós devemos demonstrar que somos mestres naquilo que fazemos. É algo maravilhoso que tu tens que é esta capacidade de o pouco que tu mostras, mostras com muita qualidade e isso é muito bom. Isso é sintético. Já agora, já que a conversa teve este tio condutor, eu faço-te uma pergunta que é com tantas gravações de qualidade que tu tens no universo digital, é só. Desculpa, a segunda parte ficou cortada, diz-me como é que... Qualidade que tu tens no universo digital, para quando o teu primeiro CD é sol? Assim, o meu círculo mais, assim, muito próximo de amigos sabe o que está a ser cozinhado e lá está, está a ser cozinhado. Desculpa, não estou a ouvir, desculpa, cortou. se puderes partilhar aquilo que tu não puderes partilhar, nós respeitamos. Deixa-te, olha, acredito que vai acontecer este ano. Ok. Acredito que vai acontecer este ano, porque não, é assim, desta vez eu nunca, o CD solo, é assim, já passei por muitas fases e já passei por fases e acredito que qualquer, se eu tivesse tido a ideia, sei lá, de também em uma, muito terra, ter rendado em gravar com alguma coisa, se calhar podia ter ficado satisfeito com isso, não é? E vão havendo, como tu disseste, vão havendo gravações por aí, vão havendo, mas, o meu disco, eu quero, há umas coisas que eu estou a preparar e estou a preparar finalmente um programa que em um todo, me revejo muito proximamente e também tem muito a ver com os meus 10 anos aqui na Alemanha e tem muito a ver com, é muito pessoal também e finalmente tenho um programa que agora vou tocando e vamos ver o que é que vai acontecer e quando acontecer, pá, acho que, espero que seja uma coisa porrada e que traga alegria à malta e, sinceramente, pronto, é para isso que estamos chegando a trabalhar. Ok. Com tantas gravações, digo-te, ainda há, eu acredito que ainda há espaço e quando há, lá está, quando tens a certeza daquilo que tu queres dizer, diz, não é? E, portanto, se tens a certeza daquilo que tens para dizer numa sonata de Beethoven, se tens a certeza daquilo que queres dizer qualquer coisa, seja, barra melda, ou digamos assim, não é? Está bem, não é? Mas diz, e quando, vem aí, não te preocupes, Pedro. espero que sim, pá. Tchau. Bom, mas também é curioso fazer um contato de tudo que vais apresentar e compartilhar connosco. Pois bem, uma das coisas que eu também acho fascinante na tua arte é o facto de tu procurares um novo repertório, de procurares, de certa forma, música que não é tão tocada ou que é desconhecida de todo e isso também é algo fascinante na medida em que foges um bocadinho àquilo que é o circuito tradicional. Já dei aqui uma coisa que fizeste. Por exemplo, o quarto concerto de Rachmane, o Saldo Ergel está, inclusive, gravado com orquestra. Sim, esse está em disco, mas não é assim, não é o meu disco, mas é um disco que está na Casa Música à verdade. O teu único registro discográfico, Saldo Ergel, é o quarto concerto, poderia ser o terceiro ou o segundo e isto demonstra de certa forma aquilo que é a tua ousadia, aquilo que é a tua procura por o teu repertório e por isso é que eu te pergunto, tu há uns dias atrás lançaste um vídeo que eu acho maravilhoso com o Brad Naldau. O próprio artista incentivou os pais para que ouvissem a tua expressão da obra dele. Já vamos falar um pouquinho sobre isto. Eu queria apenas que tu respondesses primeiramente a esta questão, que é o que para ti é a busca e a procura de um novo repertório. Para mim é uma coisa que eu não consigo pensar, não consigo viver sem isso. Basicamente, eu preciso dessa frescura. É como lavar os dentes de manhã, essa passagem. Preciso de beber água, preciso, sendo água, barro, preciso de comer, sendo a maior parte das repercussões, se calhar Beethoven. Mas também preciso de sair de casa e ter uma lufada de ar fresco. E muitas vezes essa lufada de ar fresco é feita com um novo repertório, na minha opinião. O que, na verdade, quando olhámos para trás nos pianistas, também sempre foi uma coisa normal. Quer dizer, sempre foi uma coisa em que não interessa o quão mestres sejam do seu instrumento. Muitos deles também estão muito ligados ao repertório. Isso é algo que também sempre me fascinou. Estamos a falar de pianistas desde Horowitz a Michelangeli. Ou seja, Michelangeli se calhar o primeiro a tocar Montpô e a tocar Galupis e a tocar vários repertórios. O quarto concerto de Rachmaninoff, por exemplo, que muitos rusos ainda até hoje dizem que se alguém quer ouvir o quarto concerto de Rachmaninoff vai ouvir Michelangeli. Ou seja, lá está Michelangeli que hoje em dia olha-se para ele como aquela pessoa bastante só no piano, aquele mestre milimétrico de todos os sons do seu piano, da acústica da sala. Sim, no entanto, é o mesmo mestre também que fez harmonizações de canções populares tradicionais de italianas. E tem um CD da Coro della Rai a cantar os seus arranjos de canções de folclore italiano. A mesma pessoa, não é? Ou seja, esta curiosidade, o que me faz, na verdade, eu acredito mesmo na beleza desta música. que eu acredito que esteja de ser partilhada. E no caso do Brad Meldow está muito bem escrita e de facto é uma obra que não é preciso lutar muito para a tocar. Não é preciso uma coisa que é um abraço quase instantâneo quando soube aquela obra. Ou seja, para mim foi muito fácil. Quer dizer, ninguém toca. Pronto, olha, já foi estreada há cinco anos e meio em Nova Iorque e podiam ser mais pessoas a tocar. Até hoje sou só eu, mas acredito e espero que boa música seja tocada por mais pessoas. Ou seja, é esta frescura. Eu acredito e quando se acredita, sei lá, quando se tem mesmo vontade de fazer alguma coisa e de mostrar algo em que se ama verdadeiramente, então é isso que me leva a tocar nova música. Pois bem, eu gostaria de convidar também os nossos seguidores, as pessoas que vão se vindo a fazer isso. Portanto, se tiverem algumas perguntas queiram colocar ao Raul, podem ir escrevendo e obviamente que a tarde o Raul irá irá responder. Nós durante o dia também lançámos algumas questões aos nossos seguidores para que as pessoas pudessem perguntar e eu vou transmiti-las a ti que damos algumas perguntas de pessoas que gostariam de saber as tuas respostas às mesmas perguntas. Pois bem, eu vou simplesmente lançar-te um nome antes de iniciar estas perguntas. Eu vou-te lançar um nome e tu vais-me dizer simplesmente o que te surge no teu... Desculpa, qual era o nome? Charret. O que é Charret? Sol... Sol... Pronto. Desenvolvemos um pouquinho. Qual a influência do tipo Charret no teu percurso? Qual a influência do tipo Charret no teu pianismo, no teu artistismo, na maneira... na maneira... naquilo que tu és enquanto artista? Porque eu sei que tu tem alguma influência. Eu sei o quão íntima a música de Kid Charret é para ti. Isso nota-se na maneira como tu interpretas a própria música dela e nota-se que há uma grande empatia entre ti e a pessoa de Kid Charret porque eu quero isso. De forma de falar sobre isso. Antes que fales um pouquinho sobre isso, também partilho-te já aquilo que foi a minha experiência com Kid Charret. Eu ouvi Kid Charret pela primeira vez com 14, 15 anos por causa de uma discussão que eu estava a ter com um colega na escola. Eu estava-lhe a dizer que ninguém improvisa com o rapaz. Se tu ouvires as gravações que ele tem, as pequenas impressões que ele fazia, aquilo é uma coisa completamente deslumbrante. E a pessoa estava preocupada. Deixe que ouvir Kid Charret. Kid Charret. E fui ouvido. Obviamente que eu fiquei ao lado dele deslumbrante. Mas o que me fascinou foi anos mais tarde poder ouvir o percurso mais recente dele, mais tardio. Ele tem nomeadamente um concerto no Japão em que aborda uma estilística muito mais contemporânea e eu fiquei verdadeiramente encantado. Verdadeiramente encantado com... Estás a falar do Sun Bear Concerts, se calhar, com uma série de concertos que ele fez no Japão. Exatamente. Sim, isso é... Conheço, não sei o que conheço, por acaso, recentemente falei com um pianista também, Alexander Gagiev, a dizer que para ele, ele disse também, claro, queria fazer a minha opinião sobre Kid Charret e disse-me logo a abertura dele foi, para mim, os Sun Bear Concerts são a melhor coisa que aconteceu a nível musical desde a Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei assim, ok? É assim, eu sou... Kid Charret, para mim, o início não foi fácil, também em perceber a sua... Eu só o conheci e só ouvi a sua música a sério, digamos, só tentei ouvir quando estava à volta dos meus também 13, 14 anos e não foi assim, não foi um acesso fácil, porque também eu acho que estava tão dentro e tão fixado em desenvolver a minha... o que eu estava a fazer naquele momento a nível harmónico, no piano, descobri novas coisas, o que é que a mão, o que a minha mão pode fazer, os compositores, o meu primeiro, sei lá, contactos com Liszt ou com Chopin e com Beethoven e Bach, eu acredito que isso tenha ocupado tanto de mim que perceber o idioma de Kid Charret na altura não foi fácil. No entanto, agora, estou satisfeito que o fiz, porque também foi algo que cresceu comigo. E lá está, aquilo que mais me fascina, sem dúvida, foi o percurso que ele fez, a nível de carreira e a nível de o leque infinito de qualidade que ele mostrou em tantas coisas que estão diferentes. Estamos a falar, ok, se calhar com a sua carreira tem sido lançada com o Cone Concert, mas ainda antes, lá está, ok, o Cone Concert a mudar a maneira como as pessoas improvisam ao piano e o primeiro recital só é que o pianista chega, não faz ideia o que é que vai tocar e pronto, é isto. E acredito que isso já era até daqueles que, pronto, é isso mesmo que lhe passa pela cabeça, não é? Claro que ele estuda e sabe, tem de saber tudo aquilo que é possível a nível musical, no entanto, ele chega lá e aquilo sai. Agora, fazer isso ao mesmo tempo que tenha gravado o que é o Cravo Bem Temporado, as variações Goldberg também no Cravo, tem um CD que se chama Book of Ways, que para mim é uma coisa fora de série que ele quer no clavicórdio, completamente improvisado. Temos Goodyev, temos um CD que se chama Spirit, também, que ele toca a sua percussão e improvisa em casa sobre as roots, ou seja, as raízes dele em New Orleans, se não estou em erro. Temos, claro, o trabalho com a banda de Miles Davis. Revolucionar a parte de piano solo, a ideia de trio com piano e depois a parte clássica que alguma dela, na minha opinião, é fortíssima por causa da intensidade com que ele de facto aborda a música. E ele também fala, e muita gente se queixa disso, aquelas coisas que me veem são enervadas, enervados verdadeiramente, são as pessoas que se queixam dos barulhos que ele faz, dos sons que lhe saem, mas de facto ele diz, e é uma coisa que pessoas como nós se calhar compreendemos que de facto às vezes quando há tanta informação a passar pelo mesmo tempo, especialmente quando se está a improvisar, não é? Quer dizer, eu nem perto nem de longe improviso como tu, ou então como o Keith Jarrett, mas só tanta informação que a composição, como pôr ao mesmo tempo, na sala, neste piano, onde é que está na obra, em termos de forma, como é que o público está a reagir, como é que eu me estou a sentir neste momento, não é? E fazer, ter esta informação toda e criar ao mesmo tempo, claro que às vezes tem que sair alguma coisa para fora, não é? É impossível, a Glenn Goulding é a mesma coisa, não é? Embora não improvisasse, mas de facto a intensidade e aquilo que ele queria tanto era tão forte, não é? As suas intenções que saía e para mim passa, é parte da música, mas é algo que não me incomoda de todo. Agora, lá está, o que me fascina, que eu acho que muita gente ou que pianistas clássicos também why not conseguirem é a relação dele com o piano, de facto, porque é mesmo, é parte dele e é uma coisa que nós, a nossa relação como instrumentalista clássico, no geral é muito diferente do que um pianista de jazz ou um compositor tem. E isso é uma parede que eu não gosto de ter e eu acho que era muito bom que os músicos clássicos se calhar vejam essa proximidade e quando se houve uma improvisação perceber porque é que foi improvisado assim, não é? Ou seja, o que é que está por trás assim e depois aí se calhar podemos voltar como tu disseste a Rachman e não vou até Chopin em que vês porque é que foi improvisado assim em alguns gestos que se vêem em Noturnos de Chopin que basicamente foram escritos como improvisações à volta daquilo que das notas principais que já tinham sido mostradas anteriormente, não é? Ou seja, isso fascina-me bastante na improvisação e eu acredito quando trazendo este trabalho para o trabalho na leitura e na aprendizagem numa obra talvez possa partir essa parede que há entre o intérprete e o compositor um bocado mais e há um... Lá está, pelo menos tu começas a ler a partitura o mais possível como pelos olhos do compositor ou pelo menos tentas, não é? Talvez isso... Isso acho fascinante e acho que isso gera por causa de todo o output de tudo aquilo que saiu daquele homem, não é? tudo aquilo que se tem para aprender com aquele homem acho incrível. Hoje em dia o senso rítmico, a pulsação, o prazer incrível que se tem numa improvisação quando se está sempre lá atrás aquele comboio, aquele trans-sibéria que vai, que não para os dias que farem preciso, mas está lá no fundo de qualquer uma das interpretações e as pessoas não notam, mas eu acho que isso dá um prazer a isto é enorme numa interpretação e como ouvinte também, acredito que sim, porque as pessoas, ok, é muito fixe, falar de tempo é uma questão também muito correta, é uma coisa que podemos se calhar abordar ou a noção de tempo enquanto se toca, porque lá está, eu acredito, é bom sentir-se perdido no tempo ou sentir-se em algum sítio, mas é preciso saber como, não é? E Kiss Jarrett tem isso, ainda nas suas improvisações mais lentas, ainda está lá atrás alguros, tudo a continuar e no mesmo bit que há, isso dá um prazer enorme, acho que é. perto da questão do tempo de um ponto de vista espacial, não tanto na questão rítmica, que também é importante, mas isso tem esse cosmos, é o saber que estamos mergulhados num cosmos que, de certa forma, independente do que ser tem uma forma, tem uma forma, tem uma constituição e Kiss Jarrett é alguém que está a tocar no aqui e no agora, mas a sua mente já sabe onde vai surgir o ponto da combinação, já sabe o que vai acontecer daqui a um minuto ou dois, ou seja, é precisamente esta questão espacial que, quando alguém improvisa e a tem presente é extremamente importante e fundamental para conseguir criar este magnetismo com o público, porque acontece com muitos improvisadores, com muitos músicos, colegas da área do jazz, improvisam maravilhosamente bem, mas falta esta noção do espaço, do espaço e do tempo e é, eu estou agora mas para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? O que é que eu quero realmente transmitir? E isto é algo que na música clássica é imprescindível, a questão da forma e Kiss Jarrett nós ouvimos um concerto desde a primeira nota até ao último e na última nota nós percebemos ok, era isto que realmente o Kit nos queria transmitir e isso é maravilhoso. É engraçado que já respondeste a uma das perguntas dos seguidores, o Miguel tinha perguntado alguns favoritos do Kit Jarrett, tu já mencionaste alguns, não sei, enumerado de anos. Não, mas há alguns que não mencionei, olha, assim, sem dúvida Book of Ways pelo Clavicord eu acho fora de série e eu acho o último álbum ou o concerto em Munique eu acho um concerto muito especial que foi em 2016 no último tour, agora saiu o concerto Budapest também, mas em Munique é muito engraçado quer dizer, muito engraçado um concerto eu acho muito importante na sua discografia que foi feito ele esteve em em Nice o concerto foram três dias depois do atentado em Nice não sei se te lembras com o autocarro que 70 e tal pessoas morreram e ele estava em Nice ele estava em Nice nesse dia e três dias depois tocou o concerto em Munique e a primeira primeira parte de Munique a primeira improvisação ele próprio também disse que de facto aquela experiência teve que sair para fora e pronto saiu naquela improvisação que são 15 minutos de uma procura incessante e intensa no piano de alguma coisa que é mesmo uma luta tanto para ouvinte como para ele e depois de se perceber o que é que se passou claro que é uma coisa muito humana e é assim que arte surge para mim e depois duas peças a seguir ou seja na parte 3 tem uma balada lindíssima que é mesmo aquelas improvisações que saem do nada e a luz aparece sim olha Munique eu acho fora de série Book of Ways acho fora de série The Melody at Night With You é um CD muito lindo é um CD muito muito lindo mas lá está a variedade é tão grande até os concertos de Barth não sei se conhece essa agravação já ouvi não nem não ouvi os concertos todos ouvi o terceiro o terceiro de Barth o terceiro concerto isso eu ouvi esse é bom sim fico muito triste por saber que não que não vai muito dificilmente voltar a tocar e eu tenho tenho tido contactos e com pessoas que lhe são próximas e as coisas são complicadas e já estão complicadas há alguns tempos mas pronto sei lá lá está é por isso que qualquer pessoa qualquer artista neste momento como nós eu acho que é bom que tenhamos noção e que e que trabalhemos estas pessoas estes compositores estes artistas que temos neste momento porque o nosso está cá para sempre e mas a arte pode ficar cá para sempre eu acho que isso cabe-nos a nós estudá-la e trabalhá-la para para transmitir o que for preciso absolutamente pois bem fica a resposta dada ao Miguel Teixeira e também a todas as pessoas que nos seguem o Kiko Pais vamos aproveitar este aponto Kiko Pais pergunta qual a relação com os barreiras quebrarias entre a música de tradução ocidental e o jazz eu gostava de primeiro quebrar as regras que os músicos ocidentais como nós temos com as músicas ocidentais como as nossas às vezes como não são levadas na minha opinião como jazz suficiente diga-se passagem ou lá está quando se percebe como eu tinha mencionado há pouco Chopin vamos falar de um noturno ou qualquer qualquer ornamentação que Chopin usa que muitas vezes vê coisas semelhantes no jazz vê coisas exatamente iguais mas hoje em dia ninguém faz ninguém se condestasse para uma obra clássica que não se fala em harmonia e não há mínima noção de harmonia toca-se o que está na perditura e chega mas são muitas destas improvisações que Chopin faz ou que Lee se faz também tem uma base harmónica e são é algo que está que está lá para ser descoberto mas os músicos clássicos não abordam isso dessa maneira ou seja aí está primeiro alguma coisa do jazz que eu acho que devia ser estudada que nós vimos estudar ou seja perceber muito mais harmonia é isso pelo menos que eu tenho de fazer e perceber porque é que as coisas acontecem agora é difícil para mim é uma língua muito tenue onde é que começa o jazz e onde é que acaba o jazz ou seja e assim quando podemos falar de improvisação isso é uma coisa diferente não é ou seja ou eu próprio tocar esta peça de Brad Melville claro que não me faz de mim um pianista de jazz mas também não sou um pianista clássico serei um pianista contemporâneo se calhar mas daqui a uns anos já deixei de ser contemporâneo portanto o que é que sou não é ou seja eu acho que somos nós as primeiras pessoas a quebrar essa 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 barreira é uma coisa que existe na mentalidade de nós existe no negócio se calhar mas quando nós estamos em palco quando nós estamos são os nossos dedos somos nós que vamos fazer a música ou seja somos nós que somos responsáveis por partir qualquer barreira e antes a música clássica e o jazz se fizer sentido obviamente e assim eu não gosto de pensar em barreiras especialmente quando se fala será a música de barre e buleze tão diferente ou mais diferente do que Chopin e Brad Meldon não sei estamos a falar de um compositor jazz estamos a falar de um compositor romântico mas no entanto estamos a falar de barre compositor barroco e Pierre Boulès e no entanto barre e Boulès são muito muitas vezes feitos juntos Chopin e sei lá Art Tatum não ou Elliot Carden no entanto sim se calhar não houve ninguém que arranjasse uma combinação que fizesse assim tão sentido percebes mas quando o mundo clássico é um mundo lindo por si próprio e o mundo jazz também mas é tudo um mundo da música foi abaixo isto desculpa estás-me a ouvir? Estava tão básico e o mundo do jazz exato ou seja cada um são um mundo entre si mas está tão ligado ou seja é só é pegar nas predituras e analisar e depois ter alguma noção de jazz não é preciso saber tocar mas é preciso saber porque é que se toca assim ou ter uma ideia o que é que os levou a tocar assim que escalas é que te fez tocar assim que à volta de que a harmonia em que parte da peça é que estão assim qual é esta improvisação onde é que eles querem ir com esta improvisação e depois a parte linda do jazz e também é a maneira por exemplo uma coisa que eu vejo em Brad Melville que acho lindíssima e ele também fala muito disso que é a relação com canções e Brad Melville também em termos de canções é um pianista que compôs imensa coisa lindíssima e fez ciclos de Schubert com Ian Bostridge e fez com Anne-Sophie von Otter e fez imensa coisa e curiosamente tem muito a ver ele próprio fala muito de Schubert e a maneira como Schubert muitas vezes opta por aquele súbito aquela súbita mudança para uma tonalidade menor não é? quando estamos numa tonalidade maior e é uma coisa que Brad Melville usa muito e ele próprio diz que isso se vem do Schubert ou seja ao entendermos assim ou percebemos a música dessa maneira ou seja ou sabemos tudo aquilo que seja possível do instrumento e aquilo que relaciona aí é que podemos quebrar qualquer barreira e aí as pessoas acreditam porque de facto percebem que há algum sentido lá e isso acho que faz as coisas andar para a frente na realidade as coisas que ligam um mundo e outro e há muitos elos de ligação entre a música tradição jazzística e a música clássica ou seja ficando no caso de compositor de ocidentais nós por exemplo que interpretaste o quarto concerto tem muitos vestígios jazzísticos existem compositores como o Nikolai Kapustin que escrevem em géneros géneros clássicos num estilo jazzístico e também existe o lado do inverso do lado reverso da medalha que é músicos de jazz que se aproveitam de certa forma no lado bom dos recursos da música clássica e tu acabaste de enumerar esse exemplo do Brad Melville com a parte maior e menor da harmonia que foi buscar foi beber Schubert e de certa forma há muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa usando uma frase feita e eu é muito difícil nós conseguirmos ser muito bons em tudo eu diria que é quase impossível não é? Exato um brilhante músico de jazz um brilhante músico clássico um brilhante compositor agora somos músicos acima de tudo e acho que o facto de sermos cosmopolitas e procurarmos encontrar coisas novas e novas essências naquilo que nós somos enquanto músicos é fundamental e algo que eu tenho incutido em mim nos últimos anos é precisamente esta vontade de poder criar de poder improvisar de poder compor também me lancei um pouquinho assim de cabeça sem contar com alguns agrupadores de jazz coisas que irão sair muito em breve mas obviamente aquilo que é melhor é a música clássica porque é acima de tudo a minha formação mas deixa-me dizer-te uma coisa há uma coisa que eu gosto muito e não uso trabalho dos sons da minha guerra e há uma coisa que eu acho que faz muita falta hoje que é aquela ligação à música tradicional e à música de cada país e à música folk e à música na minha opinião e há um risco é uma coisa eu acho grave que se está a passar nos últimos que há 30, 40 anos é que deixou de ser composta esse tipo de música já não é composto de música tradicional já não se encontram pessoas são cantadas canções que já foram escritas há muitos anos e pouco vem pouco vem de novo e só é daquelas coisas e arranjares e fazer-se tratar dessa nova frescura com as questões de Zé Afonso e isso é uma coisa que me dá muita alegria e acho que é uma coisa muito valiosa porque é um documento que é importante ficar porque é parte do idioma que nós temos a nível cultural a nível português e também tenho muito se lhe diga que há coisas que Lopes Graça iria ter gostado de ouvir diga-se de certeza e foi aí que José Afonso também nasceu que não haveria José Afonso em Lopes Graça na minha opinião ou seja e teres esta continuidade e trazer algo de novo e acredito que espero que compositores também voltem a escrever eu penso muito em Tigran Hamasyan na Arménia e tudo o que ele faz pela música tradicional da Arménia e coisas belíssimas não é? e é e é muito bom ver alguém a trazer música tão rica e música brilhante evidentemente mas a trazer um idioma tão forte e tão único eu acho isso muito porreiro o trabalho que faço e estou sempre feliz irá a Portugal nos próximos tempos salvo erro não nos filam mas todas irão irão pois bem então o tempo passa a voar vamos falar de um outro capítulo da tua vida para quem não sabe tu és diretor artístico do Festival de Música da Póva de Varzim um dos festivais mais emblemáticos de música clássica que nós temos em Portugal e também com muito prestígio internacional já abraçou grandes nomes da história de música eu não te vou colocar nenhuma questão porque já colocaram as questões por mim os nossos ouvintes e os nossos seguidores o Carlos Ferreira que foi o meu convidado a semana passada a te chamar num abraço pergunta-te o seguinte como surgiu a ideia de estar à frente de um festival e o quão gratificante é para ti a ideia foi foi algo um processo natural que a ideia não foi minha mas foi foi em mim que pensaram eu sou o terceiro diretor artístico a seguir foi fundado pelo professor Sequeira Costa que foi diretor artístico durante 5 anos e depois continuou com o professor João Marques até 2018 depois entrei eu mas o professor João Marques fez um trabalho longuíssimo e estava lá desde o início fez 40 edições e depois decidiu que de facto seria a altura e lá está eu sou da pova eu cresci com o festival e trouxe na altura havia alguns contactos com quem eu tinha e tinha tocado o burro no Monte São João e estava a tocar com pessoas fixas e pessoas com quem eu aprendi muito e de facto tinham muito para partilhar e depois foi o meu nome que surgiu porque de facto havia coisas que eu andava a fazer lentamente à calada e fazia as minhas coisinhas e pronto e cresceram e de facto viram que ao longo dos meus programas como se calhar como músico sempre fui tocando música portuguesa ou música escrita hoje em dia também seria uma boa opção para o festival pronto acredito que seja isso que tenham-me pensado o que interessa é que me proponaram e pronto ia oferecer muito trabalho que fiquei muito contente gratificante sim claro que é mas é gratificante quando eu vejo quando eu vejo que as pessoas e que o público vive as coisas de uma maneira emocional não é uma não é um festival não é entretenimento não é algo que eu queira me trago coisas para serem fáceis eu trago eu fico fico satisfeito quando de facto há uma resposta emocional e isso é gratificante claro e isso é uma coisa que que se tem um trabalho de alguma maneira político também porque de facto sinto uma responsabilidade grande porque sei que são são gerações que vêm a seguir como a minha como eu que cresci naquele festival percebes ou seja eu não seria nem de perto nem de longe o mesmo músico se não tivesse crescido na Poboy e tivesse usufruído tanto daquele festival ou seja se eu fui influenciado dessa maneira não quero que ninguém seja influenciado de maneira pior ou seja se o meu standard e o professor João Marques deixou um standard muito alto e com algo com quem eu graças a Deus tenho muito contacto e está sempre comigo também qualquer coisa que eu precise e pronto e tenho uma equipa muito pobreira que acredita e que se juntam nas minhas ideias que às vezes não são assim tão fáceis mas conseguimos esta segunda edição na pandemia ainda assim com o público e com todos os concertos em direto e esta edição que virá será a maior edição que já houve no festival portanto isso voltará a cena em julho e pronto ainda falta algum tempo para divulgarmos mas esperemos que a pandemia seja nosso amigo durante o quão possível digamos não vai ser a nossa melhor amiga de certeza absoluta no entanto que não nos estraga muitos problemas seria já ótimo nós vamos fazer os possíveis eu acho que é maravilhoso que num ano tão difícil como 2021 haja um festival que tenha coragem e ousadia de poder dizer não nesta situação nós vamos simplesmente fazer o melhor festival de sempre compreendes? muito ousado de certa forma é muito ousado mas também é um sinal político é um sinal de que a cultura está presente nós estamos cá a cultura é um bem e nós não vivemos sem arte e as coisas não podem andar de outra forma por favor nós existimos não é? e olhem para nós com outros olhos e de certa forma isso que tu falas da mensagem política eu também vejo uma mensagem política muito grande na maneira como vocês vão abordar esta nova edição e eu acho que isso é de louvar Raul uma última pergunta que não é minha é do Álvaro Machado é uma pergunta inquietante estou muito curioso para saber a tua resposta ok um abraço também aqui para o Álvaro Machado que coloca a pergunta e ao Carlos Ferreira que nos está a mandar um abraço aos dois e a toda a gente que nos ouviu muito obrigado última questão Raul que achas do monopólio cultural e económico de Lisboa e em que é que isso afeta a situação artística do país é engraçado sabes que eu vivi na minha geração e acho que tu és a minha geração eu ainda o vi muitas vezes sendo músicos do norte eu ainda o vi muitas vezes o pessoal de Lisboa a queixar-se que no norte é que havia oportunidades para jovens músicos não sei se te lembras disso e eu vivi por isso muitas vezes porque havia vários vários pianistas especialmente da geração eu tu o Vasco o Luís tanta malta que vai fazendo coisas e acabavam por ser todos do norte e havia muita gente que levantava problemas quanto a isso coisas que eu não percebi em termos do monopólio eu luto para que isso não seja quer dizer é preciso especialmente num país como o nosso quer dizer não estamos a falar da Rússia digamos-se passagens do lado de Portugal lá está o festival da Póvoa ponho a Póvoa no mapa também e é isso que eu quero para que não seja assim um monopólio desse eu não sou a pessoa indicada para falar há coisas há instituições que aquilo que me preocupa é é a falta de coragem em termos de apoios para jovens artistas em termos de abertura em termos de estados de emergência como que se está a viver agora em que não há esse acordo com músicos portugueses em que não há uma mínima preocupação com músicos portugueses isso vê-se nas maiores instituições do país muitas vezes é raro é raro neste momento assim claro que estamos todos à nora sim não é fácil fazer um festival não é fácil programar rigorosamente nada no entanto era bom que as instituições fossem as primeiras também a tentar procurar soluções para a sua própria cultura para as instituições das suas terras e para os músicos que serão os músicos daqui a 20 anos quer dizer o que é que vai acontecer daqui a 20 anos diz-me se agora durante esta crise estamos a passar agora já vai fazer um ano que estamos dando esta crise de concertos e não vamos ter as salas repletas no próximo outono não vai ser por aí duvido muito sinceramente eu não quero parecer pessimista sim mas eu tenho muitas dúvidas que vamos ter alguma sala cheia daqui a um ano mas então se não se aquelas pessoas com poder não se levantarem e se estiverem com os olhos virados para os artistas especialmente os mais novos especialmente aqueles que já não conseguem ter pão na mesa e aqueles que precisam de crescer porque perder este tempo todo a nível artístico é algo é algo muito preocupante e isso seja seja no norte seja em Lisboa estamos a falar de pessoas com responsabilidade e eu sinto-me responsável e é por isso que no festival vou fazer os possíveis e vamos fazer muita coisa para melhorar isto e esta semana já vai ser uma notícia do festival sobre isso para além do concurso de composição e para além dos jovens músicos e todas as coisas que nós temos feito ao longo dos anos com jovens antigos vamos fazer mais uma que eu acho muito importante que aconteça e nunca tivemos ter lá está vai ser um festival com muitos concertos especialmente músicos portugueses também e acredito que seja cada esta chamada de SOS que precisa de ser feita hoje em dia mas não quero não quero não quero parecer pessimista mas quero que que as pessoas venham connosco percebes e que porque são coisas boas para vir e podem ser ainda melhores caso sejam apoiadas nada melhor do que terminarmos com uma mensagem de esperança e uma mensagem também para os jovens músicos e para os artistas que toda a situação que tu já enumeraste esquecendo a parte governamental que todos nós sabemos o cenário atual o cenário que é ainda na semana passada discutimos isso com o Carlos onde ele abordou como é que o governo está a lidar com a situação e é completamente comparável com a situação como os nossos políticos lidam com a parte cultural e com os seus artistas por isso eu pedia uma mensagem para os nossos colegas que nos estão a ouvir os jovens músicos produtores técnicos de som que mensagem é que tu deixas nesses tempos tão sombrios opa que que saibam que é a mensagem que eu deixo a mim que não estamos a caminhar sós que estamos a continuar a trabalhar aqui às escuras para trazer luz para assim que possamos no menor contacto que temos seja um projeto com cinco pessoas no público seja um projeto com duas pessoas a filmar seja um projeto de música de câmera com cinco metros entre cada um dos músicos em que saber que o trabalho que seja feito e os dias que vão passando que de facto nós estamos não devemos deixar de acreditar na beleza e na beleza que podemos trazer e porquê que nós temos decidido fazer este trabalho é triste quer dizer eu não quero falar de coisas tristes mas não quero acabar se me estás a falar numa nota boa não vou falar de coisas tristes mas apenas saber que é bom que se pudermos estar aqui uns para os outros é bom poder partilhar seja em qualquer agenda de atividade seja nesta conversa no Instagram seja num podcast seja numa chamada seja num pequeno trabalho de filmagem qualquer coisa que se possa fazer ainda ligada com o nosso trabalho que possa trazer alguma alegria na partilha que é aquilo que verdadeiramente alegria traz é a partilha destes momentos é o caminho que nós temos para sair deste túnel e continuar a acreditar que esta partilha existe e que não vamos estar sozinhos neste trabalho e que estamos juntos Raul muito obrigado pela conversa de hoje obrigado a ti Pedro foi um grande abraço pai eu fiquei mesmo feliz por estar contigo já são muitos anos que portanto estar em breve e desejo-te as maiores felicidades e muito sucesso para para a grandiosa grandiosa edição do festival que disse a vizinho e eu a ti amigo um grande abraço obrigado obrigado a todos que nos ouviram todos os nossos seguidores as pessoas que estiveram aqui connosco uma vez mais pedimos desculpa por toda a situação inicial mas faz parte a parte tecnológica transgente de certa forma agradecemos imenso por terem estado aqui connosco poderão rever sempre esta conversa no dia de amanhã na minha página de facebook e no meu canal de youtube muito obrigado continuação de uma ótima semana muita saúde tchau